Desde o ano passado está em vigor uma resolução que determina novas regras de uso dos capacetes. O principal equipamento de segurança dos motociclistas precisa ter o certificado do Inmetro que atestra e garante a seguridade do produto. Aqui a reportagem, pode balançar. O capacete é o principal equipamento de segurança dos motociclistas e passageiros, mas para que ele seja realmente seguro, alguns detalhes precisam estar adequados de acordo com os padrões recomendados pelo Inmetro. No ano passado, uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, determinou que o capacete deve conter, obrigatoriamente, o selo do Inmetro que certifica, atesta e garante a seguridade do produto. O seu aracídio pilota há quase 40 anos e o equipamento de segurança dele está em ordem. Tudo, com selo, com todos os adesivos, todo, viseira, tudo certinho, de acordo com o Inmetro. Apenas colocar um capacete na cabeça não garante a segurança, por isso, o tamanho deve estar adequado, bem como o tipo, modelo e utilização. O Riquelis trabalha neste estabelecimento no centro de Valadares. Segundo ele, muitas pessoas chegam com um capacete bem desgastado e fazem a troca, mas que os clientes estão atentos aos critérios exigidos. Lembrando que o capacete não tem validade hoje, tá? Mas muita gente que chega com ele com estados muito, como é que vou dizer, muito ultrapassado já. Então, chegam procurando sim, o capacete tradicional, como capacete mais esportivo, tá? E lembrando, gente, o capacete também, ele tem que estar no seu estado de conservação, até do Inmetro, a específica do cedo do Inmetro, mostrando, transparência, por caso, cair numa blitz, tem como ver. E a segurança, como a trava de segurança, já chegou a gente aqui sem a trava, já chegou sem viseira, tá? Até sem esse forro que tem dentro dele também. Este delegado explica sobre a resolução que disciplina sobre o uso de capacete. A resolução 940, ela disciplinou o uso do capacete. Dois são os capacetes permitidos. O capacete com a queixeira e o capacete composto pela cinta jugular e pela trava de segurança. Além disso, aquelas pessoas que optarem por um ou outro, né? Então, necessariamente, o capacete com a queixeira, ele tem, já vem acoplado com viseira. E aqueles que não vêm, precisam, obrigatoriamente, de utilizar o óculos de proteção. E o que é esse óculos de proteção? Não é EPI, não é óculos de grau e nem óculos de sol. É aquele óculos que permite, simultaneamente, o uso do óculos de grau e do óculos de sol, do óculos esportivo. Caso o condutor que esteja utilizando o capacete que não se enquadre nos critérios estabelecidos e for flagrado, ele terá cinco pontos na carteira, multa e terá também o veículo retido, até que seja regularizada a situação. O delegado ainda frisa que 80% das infrações que envolvem motociclistas são por consequência do uso incorreto. Eu digo que 80% das infrações no que diz respeito a motociclistas são em decorrência do uso ou da falta do uso do capacete de segurança com as instruções que eu acabei de dizer. Viseira, óculos de proteção, cinta jugular, a trava da cinta ou o capacete com queixeira. Agora, é importante ressaltar que muitas pessoas espelham a viseira, espelham o óculos de proteção. Pode, pode, durante o dia, à noite, tanto a viseira quanto o óculos de proteção tem que ser cristalinos. O delegado ainda deixa orientações. É uma determinação que está na norma, é que o capacete, ao sofrer qualquer tipo de choque, de impacto, ele deve ser substituído. Uma viseira arranhada, uma viseira que deixa de trazer uma segurança ao condutor do veículo, ela deve ser, o capacete deve ser inutilizado ou, na medida do possível, se puder ser retificado, colocar uma nova viseira no capacete ou passar a utilizar tão somente o óculos de proteção. Muito bem explicado aí pelo competente delegado Marcos de Alencar Miranda, meu amigo e eterno professor, das lidas de direito penal, direito constitucional, esse conhece do ramo, né? Isso é fera. Parabéns à produção aí. Coloca aplauso aí, Gabigol, pela pauta, viu, equipe? É sensacional. Pauta cidadã, isso é muito bom. Pauta cidadã.